E aí Lança Vamos pelo ponto mais alto Todos os setores permaneçam em alerta Grupos Delta e Epsilon dirijam-se ao Hangar Estamos esperando um ataque? Mantenha a calma, soldado Temos que controlar o tiro São os incursores? Isso mesmo Recebemos relatos de movimentação na lua e na base deles Se essa escória incursora tentar alguma coisa, acabamos com ela Vi algumas lendas preocupantes sobre o que um Jedi pode fazer com a mente de alguém Precisamos manter o foco, então as lendas seremos nós Mas como a gente vai saber se eles invadirem nossas mentes? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Ele não vai fugir! Eu acertei ele! Ativei ele! Posição! Não consigo acertar! Derruba-nos que ele chegue perto! Eles não iam te vencer! Eu! Pode deixar! Atira quando puder! Ah! Me põe no chão! Esses eram os últimos soldados detenguários! Estabeleção pra onde é que você foi! Sensores falhantes! Estimulantes, por favor! Eu feri ele! Você é rápido! Bom pra você! Peguei ele! O que é isso? Ah! Eu vou agir! Eu não vou agir! Eu não vou agir! Você fez isso! Mais alguém acerta a esse! Ah! Meu treinamento! Não vai agir! Em perseguição! A unidade foi derrotada. Defendente. Foi atingido. Ele se moviu. Pra frente. Se me dano. O alvo é rápido. Eu não vou ligar. Acho que já era pra mim. Esse era o último deles. Isso era o último deles. Tchau. Amém.